Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro Ministro, Srs. Deputados, o Governo e a bancada do Partido Socialista querem hoje discutir economia. Pois que seja, vamos discutir economia, mas vamos discutir dados da realidade, porque a conversa, o discurso do agora é que vai ser, não tem adesão à realidade. Os portugueses vivem na realidade, não vivem no mundo maravilhoso que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias e o Sr. Primeiro Ministro aqui quiseram trazer. Vamos a dados concretos da realidade, já que querem discutir dados concretos da realidade. Sr. Primeiro Ministro, em Portugal, em 2021-2022, no ano letivo 2021-2022, quase 40% das crianças e jovens que frequentam o ensino público beneficiam ou precisam de ação social escolar. Eu não consigo ficar contente com o número destes. Os senhores estão contentes com este resultado? Pois eu não estou. Segundo número que queria partilhar com os senhores, em Portugal, nesta altura que estamos a falar, 10% dos trabalhadores, portanto as pessoas que têm uma atividade laboral, são pobres. 10% trabalham e são pobres, Sr. Primeiro Ministro. Os senhores estão contentes com esta realidade? Pois eu não estou. E já agora, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que traz também impressões muito bonitas, também lhe quero mostrar uma. Salário médio por trabalhador, Sr. Primeiro Ministro também, diminui 0,6% em termos reais no primeiro trimestre de 2023. Os senhores estão contentes com este resultado? Pois eu não estou. O problema, Srs. Deputados do Partido Socialista e Sr. Primeiro Ministro, é que os senhores estão no poder há quase oito anos e, portanto, este é o resultado da vossa governação. Eu não estou contento com esta governação. Os senhores são responsáveis por ela e, portanto, devem assumir essa responsabilidade aqui perante os portugueses. Segundo ponto, Sr. Primeiro Ministro. O Sr. Primeiro Ministro fez aqui uma defesa do serviço ou dos serviços de informações e fez uma acusação grave à iniciativa liberal. Pois eu quero devolver-lhe essa acusação, porque não foi a iniciativa liberal que ao longo das semanas que levamos deste caso teve versões contraditórias, que teve ministros a apresentarem três e quatro versões diferentes daquilo que foi apresentado. E, portanto, e não foi a iniciativa liberal, nem a iniciativa liberal, que teve inclusivamente um ministro a ser aconselhado pelo Presidente da República a sair do Governo porque não tem condições para o fazer. E, portanto, o que nós ouvimos durante estas semanas são pessoas a falar, são pessoas a falar de um governo de garotos. O senhor falou de um espetáculo deplorável. E eu tenho que dizer-lhe que, de facto, o comportamento do Sr. Ministro João Galamba, que atirou em todos os sentidos, que envolveu vários ministros do seu Governo, que a Sra. Deputada Isabel Moreira aqui hoje falou, ou falou ainda há poucas horas, de um ministro helicóptero porque criou problemas em todas as direções, a responsabilidade pela falta de confiança que pode haver hoje nos serviços de informações é da sua responsabilidade e do seu Governo. Assuma essa responsabilidade. Por último, Sr. Primeiro Ministro, por último, por último, por último, Sr. Primeiro Ministro, disse que queria falar da gestão da TAP, que a Comissão de Inquérito da TAP devia discutir a gestão da TAP, pois vamos fazê-lo, Sr. Primeiro Ministro. O senhor acha corriqueiro que rotas comerciais da TAP tenham sido tentados, que se tenha tentado desviar rotas comerciais da TAP para agradar ao Sr. Presidente da República? O senhor considera corriqueiro que indemnizações tenham sido pagas sem haver fundamentação jurídica para elas suficiente? O senhor considera corriqueiro que uma chefe de gabinete tenha dito neste Parlamento que o Ministério das Infraestruturas estava num estado caótico quando lá chegou? O senhor considera corriqueiro que indemnizações sejam decididas e discutidas por WhatsApp? O senhor considera corriqueiro que haja ordens para não envolver o Sr. Ministro das Finanças vindas do Ministério das Infraestruturas? Para não envolver o Ministro das Finanças na gestão da TAP? O senhor considera-se corriqueiro? Fale da gestão da TAP, Sr. Primeiro Ministro. Fale da gestão da TAP.